Vem pra uma menina que tem um metro e sessenta Com a tatuagem do seu rei Ela é do tipo que acaba com o meu amigo Pasta e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me visei Corre o pão a margem Olha onde eu entrei O dia eu quero pegar Conseguindo o meu coração de lá na porta Pra que eu vencer, carinho Eu não tô pegando, eu não pega ela Ela é do tipo que acaba Quando o meu filho deve pegar Você muda com a da sua camada Com a ativa e margem Eu não tô pegando, ele não toma Eu não pega ela Ela é do tipo que acaba Que abaixou Olha onde eu entrei Vem pra uma menina que tem um metro e sessenta Com a tatuagem do seu rei Com a tatuagem do seu rei Que eu morno em china Com a tatuagem do seus rei Vem para a r rouca Que eu não sei Se eu, agora é tua paixão, quando eu quero entrar Todo dia eu quero pegar, conseguindo, pensando em lá na porta Com a confiança, ligando no vento dela Tu não pega, ela me te pega Todo dia eu quero pegar, conseguindo, conseguindo, conseguindo Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Foi lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá É só pra respeito Música